Um jornal dinâmico e moderno. Saiba tudo o que você vai ler hoje no Bom Dia. Bom Dia com Leitor e Ponto. Aumenta o número de casos de violência contra a mulher em Bauru. Saiba também como fazer um bolo delicioso à francesa com a forma de silicone do Bom Dia. E neste domingo tem a estreia do Bom Dia, mais Diário de São Paulo. Reserve já o seu exemplar. É no Bom Dia, Bauru. Bom Dia com Leitor e Ponto.